Muito bem, vamos resolver então essa questão aqui de geometria analítica, né? Quando falo em equação da reta, é porque eu estou trabalhando com entes, podemos dizer assim, geométricos, mas usando coordenadas, tá? Então, olha só. Equação da reta. Qual é a equação da reta que contém os pontos 3, 5, 4 e 6? Então, o que significa isso? Se eu tiver aqui nosso gráfico chamado gráfico cartesiano, que ele tem aqui, ó, Y, né? Que é o nosso, que a gente pode estabelecer uma função em relação a X e aqui o X. Se eu tiver dois pontos, vou colocar aqui, ó, 3, 4, 5 e 6, tá? Evidentemente aqui isso não está em escala, é apenas para a situação aqui que nós temos de solução, tá bom? Então, o que é? Uma reta que passa por esse ponto aí, tá bom? Esta reta, pelo próprio conhecimento que nós temos de geometria plana, dado dois pontos A e B, eu posso traçar uma reta. A geometria analítica, ela usa essa informação e cria, né, na questão aqui, uma relação com uma equação, tá? E essa equação, ela é dada assim, ó, se eu tiver o ponto X e Y, eu posso descobrir os valores da equação, que no caso de uma equação de uma reta, a gente já conhece como uma função afim, ou função para algumas situações, né, chamada também função linear, quando passa pelo centro aqui. Mas é a função afim, tá? É a função afim que dá a equação da reta. Tem outras formas, né, você pode colocar, por exemplo, é outra forma aqui, ó, A, vou mudar até a letra aqui para maiúsculo, né, A, Y mais B, X mais C igual a zero. Aí você teria que encontrar o A, B e o C, também facilmente encontrar, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar essa daqui, por quê? Porque eu tenho os pontos X e Y, né, aqui tá o, dado o X1, eu tenho o Y1, dado o X2, eu tenho o Y2. Ora, se eu substituir aqui, né, para X1 igual a 3, isso implica que o Y1 é igual a 5. Então, eu posso substituir aqui, ó, no lugar de Y eu coloco 5, no lugar de A, ainda não sei o valor de A, que é o que eu quero descobrir aqui com a equação, no lugar de X eu coloco 3 e aqui tá o B. O mesmo processo eu vou fazer para o Y2, aliás, para o X2 que vale 4 e o Y2 que vale 6, né? Então, no lugar, ok, no lugar de Y, 6, no lugar de A é o próprio A, no lugar de X, tá aqui, o nosso X vale 4 e o B é o próprio B. Duas equações e duas incógnitas, dá para resolver tranquilamente. Bora só arrumar, 3 vezes A mais B, 3 vezes A mais B, igual a 5, 4 vezes A mais B, 4 vezes A mais B, igual a 6. Bom, formas distintas de você resolver isso, você tem, neste caso aqui, como os dois têm o mesmo coeficiente, é muito fácil. Eu chamo esta aqui de equação 1 e esta aqui de equação 2. Se eu subtrair esta aqui, esta dessa, o B menos B dá zero. E aqui, eu posso escolher ou subtrair o A1 da 2 ou o A2 da 1. Como o coeficiente aqui é maior, é preferível subtrair a equação 2 da equação 1, tá? Se eu fizer isso, vai ser 4A menos 3A, 4A menos, troca o sinal, né? B menos B, B da segunda menos B da primeira e 6 menos 5, 6 menos 5, tá? Isso vai dar 4A menos A dá o próprio A, B menos B dá zero, 6 menos 5, 1. Rapidinho, achamos o valor do A. Então, o valor do A, esta aqui não pode ser, esta aqui não pode ser, esta aqui não pode ser. Pode ser esta ou esta. Só que o A que eu achei é positivo ou negativo? Positivo. Então, certamente, a resposta da letra A, para quem está fazendo concurso, vai-te embora, que tu já achou a solução. Só para a gente saber, com certeza, pegamos o 1 aqui, substituímos aqui. Se você tem a certeza, gente, não precisa mais responder, já deu, tá? Já vai-te embora. Mas se você está respondendo para aprender, é bom, né? Então, 3 vezes 1, 3A mais B igual a 5, 3 vezes 1 mais B igual a 5, 3 mais B igual a 2. Ora, 3A igual a 5. 3 mais B igual a 5, logo B igual a quanto? A 2, né? Beleza. Facinho demais. Essa é a dica. Fez. Você tem que saber aqui o que é que gera a reta. Eu tenho que encontrar os coeficientes A e B para dar a equação da reta. Até as próprias alternativas eu já estava dizendo aqui que era uma função afim. Bastava você calcular o A e B e achar. Por dois pontos passam a reta. Resolveu. A primeira já dava para eliminar o resto e você partir para o abraço. Tá bom? Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.